A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição desta comissão. Suspendo o trabalho por alguns minutos. Desde já agradeço a presença do Céline Citrocel, sempre apoiando a cultura, e do nosso vice-presidente, Lismar Prado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse aqui é o que eu não sugeri para o senhor ler, tá, Filipe Tieto? Ok, ok. Ok, vamos embora, vamos nessa. Aí, esse que está cortado aqui, esse e esse aqui, não foram publicados os pareceres. Então, a gente vai retirar também. Mas tem aqui a folhinha na fase adequada, que a gente colocou para o senhor saber. Tá, então a gente vai reiniciar e concluir essa reunião. E abre as outras, abre as outras, a outra... Vai ter que ter, porque aquele projeto 4450 que institui o Fundo da Cultura e do Sistema. Vamos lá, então? Retomados os trabalhos, passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência determina a retirada da pauta das seguintes proposições por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.450, barra 2017. Passamos, então, à discussão e votação dos pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.316, barra 2016, em turno único, reconhece como relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais, a festa de Nossa Senhora da Abadia, no município de Romaria. Como relator do referido projeto, e esse projeto de autoria do deputado Felipe Etié, como relator, passo o conhecimento, o nosso parecer. De autoria do deputado Felipe Etié, o projeto de lei 3.316, barra 2015, reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais, a festa Nossa Senhora da Abadia, no município de Romaria. O projeto foi distribuído nas comissões de Constituição, Justiça e de Cultura, para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição na sua forma original. Cabe-nos agora apreciar o mérito da proposição, sobre a qual emitiremos o parecer com fundamento no artigo 188 e 102 do Regimento Interno. O projeto de lei em estudo tem por finalidade reconhecer a relevância cultural da festa de Nossa Senhora da Abadia, realizada anualmente no município de Romaria, no Triângulo Mineiro, que sempre conta com a presença do deputado Elismar Prado, deputado Edithon e desse deputado também. De acordo com o autor da proposição da festa em homenagem à Nossa Senhora da Abadia, celebrada na primeira quinzena do mês de agosto, completará 150 anos em 2020. O município de Romaria, originalmente denominado Distrito Nossa Senhora da Abadia, da Água Suja, mudou-se de denominação em razão da festa, que desde sua origem, na segunda metade do século XIX, atraiu um número significativo de romeiros das regiões próximas. Atualmente, o município recebe cerca de 500 mil visitantes a cada ano. Assim, não antevemos óbvias quanto ao reconhecimento da relevância cultural para Minas Gerais da festa em preço, uma vez que ela transcende o âmbito local e tem caráter regional, sendo uma referência devocional no Triângulo Mineiro. Contudo, entendemos que o reconhecimento da festa como patrimônio material deverá levar em conta também o instrumento do registro, conforme ordenamento normativo que disciplina instrumentos de salvaguarda dos bens culturais e materiais. Diante do exposto, somos pela aprovação, no turno único do Projeto de Lei nº 3.316, barra 2016, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora da Abadia no município de Romaria. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora da Abadia, realizada anualmente durante o mês de agosto no município de Romaria. Artigo 2º, compete ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do bem cultural em que trata esta lei nos termos da legislação em vigor. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer, não havendo deputado queira discutir, passamos a votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer e o substituto nº 1. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a leitura à apreciação do plenário. Fica retirado também de pauta os projetos 3726, ou seja, 3.726, barra 2016, e 4.477, barra 2017. Projeto de lei 4.373, turno único, declaro utilidade pública à Associação Trem de Minas, com sede do município de Lavras. Este projeto de autoria, o deputado Fábio Xerém. Que situação, parecer pela aprovação, tendo como relator o deputado Grai com o Franco. Em discussão, não havendo deputado que queira se discutir, se manifestar, passa-se a votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Este no processo nominal. Então, vamos consultar os deputados. Celinho do Citrocel, como vota? Deputado Celinho do Citrocel, vota sim. Deputado Elismar Prado? Vota sim, presidente. Deputado Bosco, vota sim. Portanto, então, fica aprovado o projeto de lei 4.373, barra 2017. Projeto de lei 4.526, barra 2017, turno único. Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira, Expressão e Arte. Com sede do município de Teixeiras. Este projeto de autoria, o deputado Rogério Corrêa, tendo como parecer pela aprovação, relator, deputado Carlos Pimenta. Em discussão, não havendo deputado que querem manifestar, passamos a votação. Os deputados que estiverem pelo processo nominal, vamos consultar o deputado Elismar Prado. Vota sim. Deputado Celinho do Citrocel, vota sim, presidente. Deputado Bosco, vota sim. Portanto, então, fica aprovado o projeto de lei 4.526, barra 2017. Projeto de lei 4.568, barra 2017, também turno único. Declara de utilidade pública a Associação Cultural Ovirim Carpintaria Sêneca. Com sede no município de Sete Lagoas. Este projeto de autoria, o deputado Douglas Mello, com parecer pela aprovação, tendo como relator este deputado. Em discussão, não havendo deputado que querem se manifestar, passamos a votação nominal. Deputado Celinho de Citrocel. Vota sim, presidente. Deputado Elismar. Sim, presidente. Deputado Bosco, vota sim. Portanto, então, fica aprovado o projeto de lei 4.568, barra 2017. Projeto de lei 4.649, barra 2017, em turno único. Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos e Produtores Caseiros de Caldas, com sede no município de Caldas. Este projeto de autoria é do deputado Ulisses Gomes, tendo o parecer por este deputado pela aprovação. Em discussão, não havendo deputado que querem se manifestar, passamos a sua votação nominal. Como vota, deputado Celinho de Citrocel. Celinho de Citrocel, vota sim, presidente. Deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Deputado Bosco, vota sim. Portanto, fica aprovado, então, o projeto de lei 4.649, barra 2017. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Temos aqui um requerimento de autoria do deputado Agostinho Patrus, filho do PV, com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer nos termos do regimento interno, de acordo com o artigo 103, parágrafo 3ª, alínea C, que seja formulado o voto de congolações com Pablo Oazen, pelo título de campeão do concurso Masterchef Profissional 2017. Requer ainda que seja dada a ciência desse manifesto ao homenageado. Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2017. Deputado Agostinho Patrus, filho em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam e amanheçam como se encontram, aprovado. Mais alguma? Não. Consulto, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento. Não. Ok.